Essa sim, essa é uma fase que, mano, satanás vê assim, pessoa sabe, chegou na terra, trocou ideia com a galera da rádio e falou, mano, eu vou fazer uma fase, e fez essa fase. Vamos lá, eu consigo, pois eu não sou tão merda assim. Vamos lá. Ah, não. Deu tempo, deu tempo. Por favor, não, agora, agora eu já morri, já morri, mas eu peguei o de cara. Ah, eu queria ter uma cadeira boa, sabe? Ah, é aquela que seria chique assim, vai, fica como, nossa, nossa. Ah, eu consegui pegar isso. Tá, será que dá pra ir ali? Dá pra ir ali, oh, isso foi um adianto. Minha mão tá suada, porque essa fase me deixa nervoso, porque é uma coisa contraditória do meu ser. Eu tenho que torcer, eu tenho que torcer a favor da cobra. Eu não torço a favor da cobra, nem vendo Harry Potter, nem jogando Snake. Não, jogando Snake é, é, é um jogo que eu gostava bastante, eu entendo o que, sei lá, acho que quase tudo na minha vida que tinha cobra, o diabo. Tá valendo assim, sabe, tipo, de querer matar e tudo mais. Ah, eu morri, dei mole. 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 Ah, não, merda, 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 merda. Ah, eu consegui. É, eu consegui, ah! 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 O que é que tem aqui mesmo? Ah, isso facilitou minha vida. Eu estou sem falar, porque eu estou sem água na minha boca, tanto que a mão está suando. Sério, está horrível a situação. O que é isso? Ah, essa é a pior parte, não é a pior parte da fórmula, mas isso é complicadinho. Não! Eu não creio. Uh, nem creio. Dessa vez foi. Ai meu Deus do céu. Eu preciso tomar um ar. Na verdade eu vou embolar essa fase junto com o Boss, porque... Olha o que acontece quando chegou no Boss. Oi, Boss. Queima uma moeda. É, basicamente isso que acontece. Então, eu vim pra essa parte. Então, o próximo vídeo vai começar a ser o lance de pegar os restos das moedas. Já é nóis.